E bom, meus queridos, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo. E nesse aqui de hoje, vai ser um X1 lendário, com um Gambarini valendo mil reais. É surreal, né? Isso porque um inscrito me procurou e procurou um Gambarini oferecendo essa proposta de quem ganhasse esse X1, iria ganhar mil reais de patrocínio dele. E é claro, né? A gente já estava programando de gravar algum dia, mas não teve situação melhor para a gente estrear o nosso collab juntos do que esse vídeo aqui do desafio. Esse desafio vai ser basicamente três provas diferentes. A primeira vai ser de caça, um vai caçar o outro, vai ser melhor de três todas as etapas. A segunda prova, eu não vou contar e a terceira não vou também. Mas saibam que esse vídeo a gente deu risada do começo ao fim. É de gargalhar, meu irmão. A gente se divertiu muito fazendo, espero que vocês também se divirtam muito assistindo. Vocês podem ver que eu estou em um lugar completamente diferente na minha casa normal, que eu estou na casa de praia da minha família. Minhas bolsas estão tudo aqui, ó. Nem tirei as minhas roupas da mochila. Ai, caramba. Nem tirei as coisas da mochila ainda, está tudo ali. Então, estou gravando aqui no improviso. Vou até tirar uma foto para vocês, para mostrar como que está o meu setup aqui na praia. Vou ter uma escolhosa até o final desse verão. Ai, dói pra caramba essa cadeira. Mas enfim, espero que vocês gostem. E se vocês quiserem mais vídeo com ele, comenta aí, deixa um like, faz um rebuliço, manda para o seu amigo que gosta de nós dois. Garanto que esse vídeo aí vai divertir bastante vocês. E é isso, galera. Bora lá. Fui! E salve, meus queridos. Aqui, vamos nóis para a primeira etapa. Diz oi para a câmera, Marcinho. Diz oi para a câmera, Gambarini. Alô, alô. Fala tu, fala tu, fala tu. Ó, primeira round, caçada. Ih, caramba. Bora, está valendo, filho? A hora que você falar, já, hein? Já. Bora. Comecei a andar agora. Cara, essa porra deixa tenso, viado. Essa porra... Caraca. Aham. Deixa... Deixa tenso. Qualquer coisa eu vou botar a culpa no meu mouse. Se eu perder, a culpa vai ser do mouse. Rapaz, se eu perder o primeiro round, eu vou ligar o monitor, hein? Caraca, já tenho até um culpado. Vai ser meu mouse. Deu ser, mano. Só não posso encontrar zumbi. Se eu encontrar zumbi, dá ruim. Ó, tô quieto porque eu tô... Tô nervoso. Tá, encontrei zumbi. Isso não é legal, não. Ai. O problema de encontrar zumbi é que você vai me achar. Sim. Então... Se eu tiver... Se eu tiver que dar... Tomara que você encontre um monte de zumbi. Se eu tiver que dar... Eu não quero dar tiro, não. O choro é livre. Paru, cadê você, rapaz? Peraí. Pô, a vizinhança é grande pra caraca. A gente podia ter pensado num lugar melhor, né? O negócio é no improviso mesmo. Só duas casas. Só duas casas. Poderiam ser só duas casas. Minha, ninja. Não, parece que é combate de ninja mesmo. Ninguém se encontra. A gente tá com o sistema de... A visão dessa porcaria aqui. A árvore atrapalha a minha visão, tá ligado? Aham. Me dá só uma dica onde você tá que eu te dou uma dica onde eu tô. Tô em Rosewood. Não, isso aí. Ah, então você quer assim na rataria mesmo. Onde eu tô tem a casa. Onde eu tô tem árvore. Opa, opa. Então você tá em Rosewood. Sim. Tô vendo uma mulher morta ali com a calcinha de fora. Já te dei a dica, hein. Opa. Já te dei a dica, hein. Opa. Já te dei a dica, hein. Ih, que briga de... Opa. Opa o quê? Que briga de cego. Vai falar opa não que eu fico preocupado. Rapaz, eu tô achando que você deslogou e não me avisou. Se eu deslogar, tu cai, pô. Se eu deslogar, tu cai, Zé Uela. Uma hora depois. Calma aí. Calma aí. Pera aí. Pera aí. Já te achei. Já te achei. Eu encodeci. Achei. Caraca. Ih, achei mesmo, hein. Sai, seu fedorento. Ó, cê deu pra... Ó. Cagou no piso, hein. Ficou com medo, hein. Ó. Aí vai ver, só toma um teco. Cê subiu de novo? Cê é um ninja, fi? Ah, tá. Ah. Ai. Ah, sabia que tu ia vir por aqui. Ai. E aí, briga de cego, ó, maluco. Ai. Ai, vai, caramba. Cê é um tiro. Tiro do meu prazo. Ai, vem. E aí, briga de cego do cacete. Ai. Ai, tá maluco. Ai. Ai, calma aí. Ah, não é possível. Sai. Toma, toma, toma. Ai. Ai, ai, ai. Vem no taco de beisebol. Cheio de vumbi vindo atrás. Vem no taco de beisebol, Gabarini. Meu Deus, ô meus mudos, tudo negativo. Não. Vem, Gabarini. Nossa. Eu tô de longe pra caraca. Mata logo. É, ganhei. Isso ficou muito ruim, mané. Caralho. Fica muito zumbi vindo atrás, cara. Que que é isso? Ai, tu me acertou muito de longe. Tu me acertou muito de longe. O que? O taco de beisebol? Hã? Não tinha como tu me acertar ali, não. Choro é livre. Não tinha como tu me acertar ali, não. Miau! Bora, partiu? Já dei o play na gravação. Bora, partiu. Bora. Round 2. Fight. Round 2, hein? Calada da noite. Tá anoitecendo, é pra ficar mais difícil ainda de se encontrar, filho. Round 2. Opa, vi um zumbizinho. Será que onde tem fumaça tem fogo? Tomara que você se queime todo. Não. Sem dó nem piedade, filho. Ah, eu tenho munição. Pera aí. Nem lembro se eu carreguei minha arma. Carregado. Vai aqui, né? Ligou o PVP? Não esquece não, hein? Ah. Quase que você... Pô, era pra ficar em off. Me dá bem, hein? Te matar que tu não ia nem ver. Caralho. Anoitecendo fica pior. A gente já não tava se achando de dia. Uhum. Anoitecendo vai se achar menos ainda. Pai, cadê o Cibio? Caralho. Opa. Achei mais zumbi. Também. Os zumbis tão caminhando. Tomei sem rumo. É, porque a hora que ele começar a me seguir, eu vou gritar igual da outra vez. Então não tem como enganar. Ó, a luz ligou do nada. Tomei um susto. Também. Cara, eu tomei um susto com a luz, mané. Eu tomei um susto com a luz. Ó, e lembrando pra galera que não pode se esconder dentro de casa, não, mané. É, tem isso, tem isso, tem isso. Pode se esconder dentro das casas, não. E é da quadra da esquerda pra lá. Do asfalto pra lá. Não pode ir pras casas da direita, não. É isso. Eita. Ó, ouvi um tiro, hein. Eita. O que você vai fazer com essa informação, senhor gabarino? Vou tomar cuidado. Se tu der um tiro é porque tem zumbi. Meu boneco não tremeu, então o tiro não foi em mim. Ai, ai, ai. Ah, tá de sacanagem. Quase. Ai. Eita. Ai, não. Ai. Que isso, cara? Caraca, olha isso. Ih, acabou o bala. Ai, não tem lógica. Não tem lógica. Tu tomou quantos tiros? Fala sério. Chuta. Nenhum. Nenhum. Para. Para. Nenhum. Nenhum. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Meu irmão, não tem como. Não tem como. Eu descarreguei. Eu descarreguei. Não tem como, irmão. Não tem como. Essa porra tá zoada. Não tem como. Eu atirei. Queima. Eu botei a M16. Eu encostei a arma na tua testa, irmão. Eu encostei a arma na tua testa. O tiro não saiu. Eu encostei a arma na tua testa. Acho que Deus tem seus favoritos. Pelo amor de Deus. Caraca. Tô pronto, fião. Começa. Frau. Ó. Liga o PVP. Eu ia falar agora. Ativar o PVP. Ó. Se eu perder. Já sabe que se eu perder. Porque o meu monitor tá desligado, né? Tá certo. Eu já falei. Se eu perder. A culpa é do mouse. A caçada começou? 3, 2, 1, agora. Vambora. Round 3. Se eu perder, a culpa é do mouse. Fight. Ó. Já vou falar que eu tô ruxando, hein, filho. Ê, ê. Tô ruxando. Que isso? Jogando CS? Aham. Tá de malandragem, né, safadinho? Ó. Já vi um corpinho. Sou eu não, hein. Ah. Mas parece muito com você. Não é não. Porque os zumbis são magros. Eu sou gordo e tô tassuado. Ah, tá. Opa. Tem um zumbi caminhando. Não tem nada a ver comigo. Cara, não tô enxergando porra nenhuma. Tô escuro pra caraca. Também. Tô fingindo que eu sei de alguma coisa. Jones. Não vem não, hein. Não corre igual um maluco. Garrei na árvore. Garrei na árvore. Opa. Árvore. Peguei essa informação e já... Já coloquei no bolso. Caraca, dei moto. Eu não podia ter falado que tem árvore onde eu tô. Agora você sabe onde eu tô. Não tem. Aqui o que mais tem é árvore. Vou te dar uma dica. Eu tô nos fundos. Não sendo os meus fundos, tá suave. Pode ser que seja. Sai fora. Eu olhei pra trás, filho. Tá maluco. Tá maluco. Eu também, eu sou inofensivo. É inofensivo. Eu sei o que um gordinho é capaz de fazer, filho. Filho da fruta. Ai, ai. Errei tudo. Cadê você? Ai. Nossa, tomei. Tomei. Morre, desgrama. Ai. Não. Não. Eu meio que eu acertei tiro nessa desgraça, mané. Ai. Ó, não vai fazer t-bag em cima de mim não, hein, safado. Não, não. Isso aí é... Isso é sacanagem. Cara, finalmente eu acertei tiro, mané. Tá maluco. Ai, que raiva. Eu queria ter gasto tudo. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Ih, minha arma agarrou. Ai, matei o zumbi. Pronto. Só pra provar que eu acerto o tiro. Só pra provar que eu acerto o tiro. Ah, tá. Tô vendo esse choque seu raspado aí, rasgado embaixo aí, ó. Rasgado não, cara. É marrom, ela tá borrado. Diferente. Deus pegou ali. Eu não tomei nenhum tiro, não. Não tomou? Nenhum. Tá vendo? Nenhum. Deus, a volta em mil escolhe os favoritos dele. Então, você foi falar que Deus tem os favoritos. Deus falou, pô, esse cara tá se achando demais. Trocou de favorito. Pode ser. Pode ser que sim. Os favoritos de Deus geralmente são os humildes. Então você tava chamando de desumilde. Você foi desumilde. E depois de muita luta e risada, terminou o primeiro round, que foi da caçada, eu ganhei o gabarine de 2 a 1. Agora ele vai ter a chance de mais duas provas diferentes pra ter a chance de virar o jogo ou eu ganhar de vez esse prêmio. E a próxima etapa vai ser em cima de um ringue, brigando com o katana, sem nada que nos proteja. Já liga o PVP? Ah, filho, queria lutar sem PVP, pô. Ah, ué, luta? Fica com o seu PVP desativado aí. Ó, olha que eu vou, hein. Se você ficar com o PVP desativado, eu te mato e você não. Ó. É. Pô, tinha que ter posto o mod da dancinha, hein. Calma aí, calma aí. É, não tem dancinha, pô. O máximo que eu consigo é bater... Ui, eu cortei minha cabeça, olha aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Opa, fi merda. Ih, ah. Não, eu quero alguma coisa, eu quero cortar minha cabeça também. É sinal, saudação. Qual? Qual saudação? O meu aqui não... Sinal e tem saudação, tipo, do lado de voltar. Ah, tá, você tá lá embaixo, você tá lá embaixo. Aí. Nossa! A espada entra no pescoço, cara. Ó, agora... Eita, nois! No meio do gogó. Ó, agora é a intimidação, hein. Ê, ê! Chamei, filho. Chamei de otário, olha lá. Ah, não. Calma aí, palmas pra sua desumildade. Aí, ó. Mais ou menos pra você. Ó, agora eu tô sem conversinha, hein. Vou começar? Ó, já tô até aquecendo, ó. É isso, fica cansado aí, fica cansado aí. Ah, não. Isso aí, continua correndo, fica cansado. Ó, em três... Dois... Um. Bora. Ó o cagaço. Ó! Peguei! Ah! Não! Não, cara! Deixa eu levantar! Não! Que louco, filho! Caraca, foi quase metade da minha vida. Nossa, mano! Duas talagadas e morri. Caraca! E tu me acertou de Nárnia, tá? Só pra te deixar claro. É. É esse internet de padaria sua? É padaria não, favela, parceiro. Aqui é internet de favela. Reclama só pra tu ver se não aparece alguém na tua casa aí querendo falar. Que história é essa? Deixa eu só mostrar pra galera minha, que a gente tá zoando que o personagem meu tá colocando a katana no meio do glúteo. Vai lá, Graciane Barbosa! Olha isso! De chinelinho, não podemos esquecer disso. Segura na katana com um popozão. Ó, ó, ó. Vai, popozuda. Vou sentar no colo do meu personagem morto. Eita, nóis! Agora, se você sentar no teu próprio colo, isso aí é traição com a tua esposa? Rapaz, acho que é uma boa pergunta. Vou perguntar ela daqui a pouco. Ó, agora eu não vou ter pena de você não, hein? Acabou a amizade, acabou a amizade. Acabou, acabou a risadinha, sem risadola. Modo sério tá ligado agora. Modo sério tá ligado, hein? Então vamos lá. Três. Dois. Um, vambora. Ai. Ó, não vem não. Ui! Ui, passou o chininho. Não! Ai, não, não! Ai! Ai, pô, pescoço! Cai! Cai no chão! Ui! Eu morri, morri do nada! Ih, caraca, bugou tudo aqui. Ficou preto e branco, tô vendo o teto. É, o meu também. Agora vai vender essa desculpinha que tá com o monitor desligado, não, hein? Foi depois de morto, foi depois de morto, foi depois de morto. Ah, que essa desculpa eu que dou. Acabou. Nossa senhora, meu, minha vida tá em um, dois terços, eu acho, que acabou. Caraca, esse... Cai, que negócio sádico, né? Nossa! Tô aqui sentado esperando minha morte. Deixa eu me lavar aqui, pra ficar intacto. Caselo bala. Agora eu tô com um personagem que tem cabelo. Ah, agora você tá colocando cabelo pra pelar, é? Ah, tem que ter uma camada de proteção, né? Ah, agora eu não gosto de ser calvo mais, não. Não, agora eu tô com cabelo. Uma camada de proteção extra. Rapaz, vou tirar esse tubo de cabelo na catanada. Ai, você deixou munição aqui, hein? Pegar munição na mão, vou atirar munição em você. Sem a arma. Segura o projeto e dá o pé-teleco na bundinha da munição. Dragão bom essa porra? Aham, vambora, hein? Agora terceiro round. Gabarito botou até uma peruquinha aqui. Ah, agora eu tenho cabelo, filho, pra camada de proteção. Vou tirar um tufo com a espadada, filho. Tem nem 3, 2, 1, vai direto assim mesmo? Não, 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 calma aí. Vamos fazer bonitinho, pô. Aham. Em 3... É desempate agora, hein, que ganha a H1. É, ganha a H1. 3, 2, 1... Vai! Ó, ó. Caraca! Nós dois juntos. Ih! Ih! Ih, já te matei. Um só! Ih, saí mancando. Caraca, você ficou com dor de vida. Eu fiquei com... Eu só perdi 25% de vida. Que isso, mané? Acertou minha perna. Pô? Mirou na cara, acertou a perna. Cês vêm como o Project Zomboid é bugado, ó. E eu perdi como o monitor tava desligado. Se você olhar na minha tela depois, a minha espada tava encostando na tua cara. Isso funciona. O que do diabo? O que está acontecendo, Daddy? E você... Você não fez nada, eu tomei dano. É, eu acho que... Na minha tela aqui, nós dois encontramos um outro. Ao mesmo tempo, assim. Eu tomei dano você também. Na minha tela, a gente tava mais afastado. Aí eu te ataquei e, de repente, eu tava tomando dano. Caraca, o que que é isso? E aí, Gambarini, que eu falo pro nosso público. Que... E veja o meu vídeo e também veja o seu. E a galera do seu público assiste o dele e assiste o meu. É, isso aí mesmo. Ó, e quem for assistir o meu vídeo, sendo da galera do Marcinho, só vou mandar um abraço, não vai ganhar porra nenhuma. E se você for dar pro meu público e for assistir o vídeo do Marcinho, ele vai dar um beijo pra vocês. Em cada um de vocês, aonde vocês quiserem. Eita, na... Uh, peraí, peraí, peraí. Vou assistir o vídeo aonde eu quiser? Sim, sim. Opa, vou assistir o vídeo também. Acho bom que vocês irem ver também, hein. Rapaz, deixa eu botar na balança. Se a view vale a pena pelo meu esforço. Vale, vale sim, vale sim. É isso aí. Então vambora, galera. Ó, vamos gerar o vídeo do Marcinho, que ele tá distribuindo o beijoca aonde vocês quiserem. Sim. Ó, agora vamos pra próxima prova. Bom, a próxima prova agora. Então tá empatadão. Agora é o desempate total. Isso aí. E digo mais, hein. A próxima prova é a mais... A horripilante, mais sinistra, mais braba de todas. Vocês vão ver só. Assinem baixo. E agora chegamos na hora da verdade. Esse é o último round aonde a gente vai disputar uma corrida. Melhor de três. E quem vencer vai ganhar o prêmio. Não tem escapatória agora. É ganhar ou ganhar. E aí, bora lá? Até rimou. Errei isso. Agora, filho, agora é dirigir peladão. Eu vou dirigir... Eu acho que eu tô imitando eu na vida real. Eu dirijo cueca também, gente. Que visão horrível. Isso era pra ser crime e você ser preso, tá? Cadê você, rapaz? Não tô te vendo, não. Vou ter que tirar o privilégio de administrador. Pera aí, já ia trapacear. Ó, tá vendo? Querendo xixi, tá pra cima de mim? Aí, agora sim. Tá me vendo? É por isso que falo que todo carioca é safado. Agora eu tô vendo. E você é da onde, filho? Eu sou do interior do Rio de Janeiro. É diferente. Interior da onde? Do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro te toca aqui paulista, por acaso? Não, não. A carioca também é o bicho ruim. Não vem com essa lá, não. Eu sou campista, pai. Campista. Ó, deixa eu ver se ele não botou um carro... Viciado pro sujeito aqui, igual o meu carro velho. Carro viciado? O único viciado que tem aqui sou eu. Ó, se o meu tem 100%... Não falei isso não, não falei isso não. Ó, se o meu tem 100%, o dele deve estar com 120%. Ele turnou o carro dele. Deixa eu ver aqui. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso? Não sei. Vai carioca, faz tudo. Tudo 100%, seu trouxa. Ah, então vamos lá, então. Ah, zero, filho. Antes que você fura o meu pneu. O carro roubado não é aqui não, filho. O carro roubado é... Agora que eu tô trabalhando com o YouTube, não preciso mais roubar carro. Não falei nada, vambora. Aposentou? Aposentei, aposentei. Vambora? Preparem, vamos lá. Três. Três. Dois. Dois. Um. Caraca. Tô enxergando nada. Oh, é, até o final da pista, hein. Você tá maluco? Vai pra lá, opa. Tá me pressionando. Ih, safado. Olha, tu sabe o que você fez? Eu vou te subir na frente. Que filho. Eu que sou ladrão. Eu que sou safado. Oh, oh. Nem vem. Olha só o que você... Cara, você tá me fechando, mané. Ai, que é muito canalha, mané. Nossa, dá pra enxergar nada, velho. Ah, agora onde que é o final da pista? Não sei. Só vai enxergar quando eu bater no meio do mato. Cadê o final da pista? Achei. É aqui. Volta, volta. Aí, tu é muito sujo, mané. Tu me fechou três vezes. Não. Olha a quantidade de zumbi que tem aqui, bicho. Caraca. Ai. Oh. Quase. Nossa. Ganhei. Oh, vou passar. Vou passar. Não. Não. Passei. 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 Não é que não acabava, não? Pô, eu acabava no final da pista, pô. Você é aquela que acaba onde? Ah, não. Eu achei que eu já tinha chegado, mané. Patei. Oi. Sai daqui. Olha o meu carro. Rapaz, você estragou o meu carro. Eu sabia que o meu carro tava viciado, rapaz. Aqui é o final da pista, ó. Tá vendo? Que aí você sai aqui no começo, ó. Rapaz, bicho safado. Não me explicou as regras. Não te expliquei as regras. Foi você que escolheu essa pista, rapaz. É muito sujo. Tá, então vamos lá. Caraca, agora vamos trocar de carro, vamos trocar de carro, peraí. Próximo carro é melhor, próximo carro é melhor. Vai ser qual? Vai ser o Teco Teco? Vai ser ambulância. Corrida de ambulância. Vamos ver quem estragou mais o carro? Vamos ver aqui. Bora, 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 bora. Peraí. Eu sei que eu me estraguei. Você tomou dano? Tomei. Tô com o osso quebrado. Metade de vida. Eu tô com quase metade de vida. Eu perdi uns 20%. Caraca, eu bati e depois você ainda veio querer me dar beijo por trás, pô? Você fez dança do machiste comigo no pódio? O motor tem quantos porcento? O motor tem 100%. Meu motor tem 61%. Meu capô tem 27%. Meu capô tem zero, filho. Você atropelou um monte de gente, né? Pelo menos eu não atropelei ninguém. Eu acho que as regras poderiam ser quem ficou o carro mais destruído. Ah, claro, claro, claro. Adoro isso. E olha lá, a neblina acabou. Agora sim. Agora é a round 2. Agora é a round 2 de ambulância. E bom, agora com as regras definidas que ele fez um negócio aí pra eu perder. Muito sujo, mané. Tu é muito sujo, tu é muito sujo, tu é muito sujo. Valendo mil reais os caras fazem de tudo, mané. Dá um banhozinho, vai dar uma limpadinha aí nesse corpinho aí. Que tu é muito sujo. Tu quer que a pista acabe onde você bateu, que coincidência. Ué, mas não era isso não? Ah, claro, a pista acaba na linha de chegada, né? Ah, eu nunca vi disso, mas tudo bem. Deixa eu ver se o próximo carro tá direito. Você tá assistindo que é fórmula o quê? Fórmula 0.5, por acaso? Fórmula 2. Fórmula 2. Fórmula meio. Pô, 100%. Vamos ver se o dele não tá com 120%. Tem como ficar com 120%. Ai, tu é muito sujo, mané. Na moral, só porque tu tá perdendo. Tu tá querendo jogar a galera contra mim. Tu é safado. Eu vou virar agora, ó. Tô com fome, tô com sede, então eu vou ganhar essa porcaria logo. Essa galera do interior fica querendo bater de frente com a galera aqui do centro. Só porque eu sou da roça, filho? É. Ó, deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Voltar pro jogo. Vai, começa a contagem, hein, senhor. Então, vambora, hein. 3, 2, 1. Vai! 3, 2, 1, não tem já, não. Caraca, ele faz toda hora isso. Ó, agora eu ganho. Não tem já, não. 3, 2, 1. É muito canalha, mané. Agora dá pra enxergar a pista, ó. É, agora dá pra enxergar. Sempre começa no já, desgrama. Mano, não sabia que tinha já, uai. Tá claro. Ainda manda um uai ainda pra te chavar. Pra esconder as origens carioca malandro. Ó, ó. Olha só, cara. Jogou o carro em cima de mim. Ei, que terno é de padaria essa, senhor? Você... Ó, a galera que tá vendo a minha versão do vídeo vai ver que eu não fiz nada de errado com ele, não, hein. Tu jogou o carro em cima de mim, cara. Tu fechou a curva. Não fez isso, não, rapaz. Safado. Ó, você é moleque chafado. Você é moleque chafado. Você é moleque. Já dizia o Wanderlei no... Já dizia o Wanderlei no Chambul. Você é moleque chafado. Ó, até abri a janela pra ver o senhor. Eita. Chafado. Você é moleque chafado. Ó, tô olhando pelo retrovisor você perder pra mim. Agora a última curva. Ai. Na próxima começa no já. Nada mais justo. Na próxima... Ainda fechou ainda, lá. Na próxima começa no já. Ah, agora eu já sei. Já sabe o quê? Começa no já, né, o desgrama. É um, dois, três e já. Não é um, dois, três e vai embora, não. Eu não conhecia essa regra, não. Ah, tá aí. Namoramento de canalha. Muito sujo. Muito sujo. Tá guardado, safado. Parece a desculpa de quem é mais carioca. Caraca, eu não queria ser mais ladrão que o outro. Caraca, preparar o próximo carro. Agora é um carro esportivo. Agora é carrão. Agora é carrão? Agora é carrão. Agora é carrão. Olha, eu tô acostumado a andar de classic 2014, que é o meu carro, hein. É um ponto zero, quatro condicionado. Cara, eu sabia que eu ia perder esse desafio quando no final era pra dirigir. Eu tinha que ter ganho os dois de combate, cara. Que, na moral, eu sou conhecido por ser o melhor motorista do Project Zomboid do mundo. Rapaz, realmente, eu vejo pelos seus vídeos. Só, ó, joinha pra você. Vamos preparar aqui, vamos preparar aqui. Vamos pro próximo, pera aí. 3, 2, 1 e... Essa bosta aqui podia funcionar, ó. Pô, fala não. Se isso aqui funciona, ninguém me rouba. Ah, tá. É no já. É no já. 3, 2, 1, já. 3, 2, 1, já. Tá? Nunca brincou de nada. Nunca brincou pico-escorde, não. Criança de apartamento é outro nível, né? Condomínio, respeito. É. Criança de condomínio e apartamento é outro nível. Ó, mas vem cá, vamos falar com a galera, ó. Galera, sei que esse vídeo aqui é esperado pra caramba por vocês. Desde o meu começo do canal, praticamente. Você estava falando pra gente gravar, eu e o Gabarini junto. E é aqui, o dia de hoje chegou. Até esse momento do vídeo, a gente não é mendigo de like. Você é mendigo de like, Gabarini? Eu também não sou, não. Eu sou mendigo de tudo, cara. Eu quero like, eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês me façam um pix de mil reais. Eu quero tudo, galera. Dá like pro Marcinho também, que o Marcinho é gente boa pra caraca, galera. Sério mesmo, moleque é gente boa. Então, ó. Dá like aí, compartilha. Pix de mil reais pra mim. O Pix de mil reais vai ser pra mim, que eu que vou gastar essa porca nesse desafio. Vocês podem mandar um abraço pra eles aí, aperto de mão. Pix de mil reais pra mim. Deixa eu te dar um abraço por trás, hein, cara. Sai fora, rapaz, sai fora. Peraí, eu sou casado, sou casado. Eu também, rapaz, mas é coisa de macho. Eu, hein. Ah, é broderagem, broderagem. Broderagem, broderagem pode, não pode? Pode, eu vou falar um bagulho aqui que não vai poder ir pro vídeo não, mas eu vou falar. Ah. Sério mesmo, sério mesmo, agora falando sério. Curte lá, se você é do meu canal, curte o Marcinho. O Marcinho é prabo, pica, lenda máxima. E se você é do canal do Marcinho, foi um prazer, galera. Mas enfim, agora essa daqui é a última prova. Quem ganhar, ganha o PIX de mil reais de presente do inscrito. Eu tô até ficando gaguejando já, rapaz. É muito dinheiro. Eu nunca vi tanto dinheiro. Ó, então, ó. Esse prêmio que é meu, filho. Ó, vambora. No já, hein, desgrama. Tem já agora? Que tem, né? Ó, a gente vai contar junto, então. Um, dois, três e já. Nós dois falamos junto. Falou já, tchau. Ai, viado! Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Eu já tava comprando uma passagem pra São Gonçalo já, bicho. Tu falou já, parceiro. Então, ó, vamo lá. Agora é sério, hein? Um, dois, três e já. Ai, não! Que eu desci do carro, porque o jogo bugou. Eita, a gente só não pode descrever. Agora eu só não posso fazer o que o Gambarini faz de melhor que é bater. Ah, mano, agora eu vou dar a vida. Agora eu só não posso fazer o que eu faço de melhor que é bater. Nossa, velho, eu apertei no UFC sem querer. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ah, mano. Ah, você vai capotar? Você vai capotar? Tu é meu parceiro. Tu é meu parceiro, valeu. Tu é meu parceiro. Ah, não, você vai capotar ainda, Gabarini. Boa não, boa não. Cara, tô ficando até nervoso agora. Caralho, que eu tô tendo que dirigir. Caraca, dirigir no Project Zomboid valendo mil reais. Socorro. Não, não. Eu vou ganhar essa porgarinha. Você vai capotar. Tô falando sério. Não, boa não, boa não. Ó, tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Mano, não acredito que isso aconteceu, velho. Ai. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, não acredito, mano. Ah, que raiva. Ah, vamos te matar, seu desgraçado. Eu ainda já tava esperando você fazer isso, cara. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse perdido um carro. Mano, eu sei querer sair, velho. Que raiva. Eu teria feito a mesma coisa se eu tivesse perdido um carro. Nossa, mano. Ai, sai daqui. É isso. No final, no final, bem venceu ou mal. O que todo mundo sabia que ia acontecer, aconteceu. Eu ganhei. Ó, eu achei roubado. Eu achei na parte que não tem já, né? Ah, tá. Ó, então, vamos fazer o seguinte. Se a galera deixar like pra caramba, não vou botar meta de like aqui. Se a galera deixar like pra caramba, vai ter parte 2 dessa Olimpíada de maluco. Gostei, 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 gostei. Gostei, gostei. Se tiver parte 2, eu te humilho de novo. Aí o patrocinador desse vídeo, ele vai gostar do vídeo, o resultado final. E ele vai dar mais milão pra gente, concorda? Eu não vou falar nada não, cara, que eu já vou ganhar mil então, parceiro. Eu não tô nem aí, vou deixar o cara magro. Você não quer ter a chance de ganhar dois mil não, é? Eu quero, mas tem que saber se ele vai querer pagar, né? Pô, um quanto, filho? Tá maluco. Não, pô, pra reunir nós dois vale a pena, não vale não? Vale, 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 vale. Ô, desgrama. Pô, minha perna. Não, agora vai ver quem vai matar primeiro, hein? Quem ganha é quem mata pro outro primeiro. Quem ganha é quem mata pro outro primeiro, o senhor é livre, filho. Como é que é? Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro como é que é. Pix caiu, a foto sumiu. Ah, vou te matar. Já quebrou o vidro do teu carro, meu vidro tá inteirinho. Ih, o carro morreu. Ih, meu vidro quebrou. Ai, o carro morreu. O carro tá morrendo, cabarinho. Me ajuda. Ai, eles tão matando. Eu vou assistir de carteirinha, filho. Fudeu. Sorte, Amigo Zombod, é bugado. Caraca, você já morreu? O que você tá fazendo aqui? Eu não morri ainda não, rapaz. Eu sou imorrível. Ai. Vem. E não morri ainda. Sai, sai. Morre, cara. Caraca, o bicho tá apelando, meu. Afinal, o mais malandro venceu, filho. O sol é pra todos, mas a sombra é dos espertos. Caraca, que bicho vacilão, mané. Ei, sou imorrível mesmo, tá? Caraca, não morre não, desgraça. É aquilo que dizem. Vaso ruim não quebra, não. Caraca. Não, não tá dando nem chance de eu correr. Aí, ó. Tu tá querendo ser mais carioca do que eu, pô? Como? Eu tô estucado, velho. Tu não morre, não? Tá em 20%. Fica aí, então. Deixei o carro em cima de você. E foi embora. É mesmo? Ganhei. Como que você entrou no carro? Eu tô vivo ainda? Tá vivo como? Eu tô correndo do teu lado. Ó. Tá vendo como o sol pode ir pro gado? Você vai ser... Ah, o zumbi vai te morder. Garanto que você já tá mordido. Tô. Tá mancando. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Vai. Eu não liguei o PVP. Ah, vai ligar. Vai, morre. Morre, otário. Morre, otário. Ih, tomou mordidinho, hein. Tomei não, tomei não. Eu tô arranhado. Você tomei a minha pulminha. Qual foi? Tu me empurrou por trás, maluco. Empurrei sim. Empurrou por trás, filho. Não, 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 não. Ai. Tu não é mais carioca que eu não, parceiro. Tu não é mais carioca que eu não, parceiro. Que isso aqui. Aqui é centro do Rio, filho. Aqui é a nata da nata. Pô, São Gonçalo, filho. São Gonçalo lendo a máxima. Galera, quero ver vocês curtindo, comentando, compartilhando pra parte 2. E na próxima eu vou ganhar de seu otário aí. Você tem que ser muito mais carioca, filho. Mas enfim, galera, é isso. Tamo junto, Gabarini. Brigadão pela participação. Tamo junto, filho. Brigadão. Que isso. Foi uma honra, filho. Foi uma honra. E é isso, galera. Um beijo. Um beijo pro todo. Valeu, pessoal. Melhor. Tamo junto. Tchau. E meus queridos, só um descreme aqui antes de terminar o vídeo. Depois da gravação, o Gabarini deu a ideia da gente dividir o prêmio. Porque sem querer, meu teclado tá uma porcaria. Meu botão encostou na tecla aí e meu personagem saiu. E vocês podem ter certeza que se fosse o contrário, eu também teria a mesma atitude dele. Então, é isso. Esse vídeo aqui abriu outras portas pra gente trabalhar junto. Eu gostei pra caramba de gravar com o Gabarini. Gente boa pra cacete. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E também, claro, não posso esquecer de dizer. Muito obrigado ao inscrito Airsoft Mania por ter patrocinado esse vídeo. E também deixar o aviso pra galera que tá assistindo e quiser patrocinar outro vídeo. Eu tô à disposição pra tudo, filhão. Mas por hoje é só, galera. Muito obrigado pela presença de todos até aqui. Valeu e tchau. Tchau.